Oi rapaziada, começando mais um 10 a 1 aqui no canal do Crack Neto, vamos se inscrevendo aí e hoje, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse me tornar amigo do Roberto Dinamite, o maior líder da história do Vasco, uma das pessoas mais maravilhosas assim, quando você representa uma instituição que muitas vezes o seu nome é maior que as vezes a instituição, demonstra o seu caráter, a sua pessoa e tudo o que você significa para nós, o quanto a gente queria ser o Roberto Dinamite, e num momento tão difícil que a gente encontra o futebol brasileiro, qual é a sua visão daquilo que você está entendendo do futebol, por que que o nosso futebol está tão pobre, como que você enxerga isso e parabéns para a Netinha que eu vi o aniversário. Obrigado. Eu falo que é um grande prazer para falar comigo, que você está muito direto. Obrigado. Feliz de te ver agora, vai te ver com essa recuperação fantástica, porque só que a gente passa, sabe, sente, uma vez, um pequeno vejo a gente, sabe, que a gente tinha com o que ele fez ele, então é um grande bom, porque a gente é muito bom, obrigado. 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 É quando você tem essa referência do Vasco, você como uma referência dessa, como é que você enxerga o futebol hoje, para que ele possa melhorar, você que foi o presidente, você que é o maior ídolo da história, como que eu desenvolvo isso para o Vasco voltar a ser o Vasco da gama, que tem uma torcida imensa nesse país, né, um time que teve zanato, um time que teve jogadores maravilhosos, que teve o Barbosa, um dos maiores goleiros da história, do futebol brasileiro, e que foi crucificado por um país racista igual o nosso, o que pensar do Vasco em relação a partir desse momento, de que precisa ter uma ideia diferente daquilo que representa o Vasco? Sem sombra de dúvida, né, você falou, eu não vou ser repetido, a história do Vasco ela é muito rica, ela é muito bonita, é uma história, São Januário, antes do Maracanã, foi o maior estado do Brasil, gostou dele por Vasco, ele se deu o grilho, por exemplo, a história do Vasco, hoje, nós, o que você trouxe no Vasco, demonstra isso, que aqui, quando o Vasco faz alguma coisa, ele trova o próprio Vasco, a gente tem que olhar o Vasco, e deixa a intenção acima do Roberto, acima dessas pessoas que estão aí, para que a gente possa realmente ver o Vasco, o Vasco forte, o Vasco consistiu, o Vasco de igualdade com as grandes equipes, as pessoas que gostam do Vasco. Roberto, em relação à sua carreira, tem muita gente, a sua, do Zico, do Soccer, dos jogadores que foram maestros, foram maravilhosos, eu nunca coloquei aí... Roberto, obrigado, 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 mas assim, faltou você ganhar uma Copa do Mundo, para você, os títulos importantes que você teve na sua carreira, e que hoje você, quando você deita, quando você está com a esposa, quando você está com a netinha, aí os filhos da gente se aforgados, os netos é mais aforgado ainda, eu falei, mas você fez aquilo ali, não foi você que fez aquilo ali, você não pode ter dado, feito um gol daquele ali, quais foram os gols importantes, as coisas marcantes, assim, que você vem passando no longo desse tempo, e em relação até a Copa do Mundo, que você foi um jogador extraordinário em relação a isso, e não ganhou o título mundial, que faz parte da vida da gente, porque a Demir da Guia não ganhou a você, como você pensa isso, quais foram os momentos mais marcantes para você, Roberto? A minha carreira em si, os meus momentos marcantes, só para fazer um registro, eu estou com uma netinha, e agora, no dia 13, vai ser o meu vento, meu neto também. Pô, que legal, dia 13 é dia bom, dia 13 é dia 13, eu estou super, super feliz com a chegada desse garoto. Fala que é outro sentimento, né, quando você vira avô, né? Outra coisa assim, que realmente mexe com a gente, a gente tem um amor, a coruja, porque a coruja vem, a gente traz aquele carinho, acho que é isso, faz parte da nossa vida, né? Mas falando de gols importantes, eu lembro do meu gol, eu fiz um gol para o Santos, uma vez já conhece isso, e eu passava pelo Pelé, na ponte do meu coração, e também falava assim, também gravou, pedindo um gol, isso foi muito importante, no início da minha carreira, pegar as direções da história do Brasil, mas que eu falei com quase todo mundo, né, com os anos 70, né? E eles jogaram com você. Também tive grandes adversários, como você colocou, né, o próprio filho, você, um grande grande jogador, um grande talento, um parólico da jogadora. Pô, muito obrigado. Então é isso, porque o que a gente leva dessa vida, é trabalho, educação, é respeito, todo mundo tem, eu tive, eu tive muito difícil da minha vida, perdas, tive comércio, saúde também muito difícil, e aí você vê, são poucas, no primeiro momento as pessoas que chegam aqui pra te ajudar a te comportar, mas acho que o importante é isso, cara, é isso que tá marcado, né? É isso que tudo que você fez, não só do seu trabalho, não só do seu trabalho, mas o que você faz do seu viadinho, eu acho que esse viadinho é muito bom, né? Você tem essa coisa que a gente fala que é pra mim, então pode ter certeza que eu, meu amigo, virei contigo e vindo através do seu campo e do seu campo e a gente já era a diversação, um dia, com uma diversão, a gente não veio com carinho, e hoje mais do que nunca, mano! Eu tenho o maior carinho e o maior respeito do meu, é bom te notar isso, mas a gente não tem quase como nada. Não, mas o amor ele é, o amor ele é muito forte. Eu olho, eu estou aqui, eu me emociono, estou aqui com as formas apoiadas, porque as pessoas das redes diárias, a pessoa sempre tem um monte de graça, não é realmente uma complica, porque a pessoa tem tanta coisa boa, a pessoa mostra tanta coisa legal, e de repente quase nem cruza. É, é verdade. O amor, ele é muito forte com você, admiração, e dizer que você é um ser humano extraordinário, e que você conte comigo para sempre, você, a sua família, porque a gente tem o orgulho que você é o Roberto de Iranice. Eu acho que esse orgulho é de todos nós, e você representa, sem dúvida nenhuma, a coisa mais essencial que eu acho que uma pessoa tem que ter, que é ser um bom ser humano. Eu sempre observei, sempre olhei e sempre admirei você. Obrigado, viu, Roberto, pela entrevista. Obrigado a você, meu amigo. Feliz com você. Eu acho que a gente não caminha sozinho, não caminhar com a família, mas a gente precisa ser muito ótimo. Simplesmente um aperto de mão, um abraço, um olhar. Eu acho que é muito mais bom que a gente, um pouco mais forte, principalmente no momento mais difícil. Fique com Deus, meu amigo. Amém, você também. Fique com você e para a sua família. E você não tem dois netos, não, hein? Você tem três netos. Tem a Netinho, Neto e eu, tá bom? Ah, com certeza. Muito legal. Obrigado, meu amigo. Um beijo. Fique com Deus. Um abraço. Muito abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri